Essa etapa agora, essa etapa que a gente vai falar agora, eu acho que é a parte mais que coloca a gente lá dentro, né? Que a gente tem essa sensação, putz, entrei, agora eu tô aqui na faculdade e agora vamos ver o que vai acontecer, como vai ser. Tanto do college quanto da universidade são bem parecidos, a universidade geralmente é bem maior, mas site, todos têm praticamente a mesma interface, a mesma cara e no site você vai ter sempre questão de admissions, academics, vai ter athletics, vai ter a comunidade onde você mora, que é uma coisa que eu sempre falo que é importante do pessoal entrar pra ver, porque a comunidade é muito importante, né? Pra você saber pra onde você tá indo, que estilo de vida que você vai levar e tudo mais. Então, é um campo muito importante de ser fuçado por vocês, né? Mas aí, em todos os sites vai ter um lugar pra você fazer o login. Clicou pra fazer o login, eu já tinha logado, vai entrar na página da, no portal do estudante. Como eu trabalhei na universidade, o meu tá como funcionário, tem como eu entrar na parte de estudante, aí ó, parte de estudante. Geralmente, geralmente não, em todos os sites, todas as universidades, né? Pelo menos as que eu tive contato, vão ter um campo de alerta, um campo de informações, igual esse aqui, International Student Health. Eu não posso simplesmente chegar no site e me inscrever pra qualquer aula, né? Adicionar alguma aula, alguma coisa assim, porque eles têm que me liberar pela questão do visto. Então, se tiver tudo certo com o meu visto, isso aqui não vai ter, não vai ter nada. E o meu último semestre lá foi, minha última aula que eu fiz nesse college foi em 2020. Eu formei lá nesse college em 2019, mas a última aula que eu fiz lá foi em 2020, porque eu tinha algumas matérias da minha universidade que eu queria fazer, que eu podia puxar e fazenar, que eram compatíveis. Aí eu podia simplesmente me matricular numa matéria lá e meio que transferir a nota. E eu, pra poder acelerar o meu processo, eu fiz uma matéria a mais no CMS pra poder formar tudo certinho. A gente vai ter acesso a tudo que importa pra gente a partir de agora. O site vai começar a ficar mais obsoleto, a gente vai começar a usar menos. E o portal vai ser o que a gente vai entrar todo santo dia. Isso é uma coisa que eu aconselho muito, né? Entrar todos os dias, porque aqui vai postar qualquer nota que você tirar, qualquer assignment, né, dever de casa, trabalho de escola e tudo mais. E qualquer alerta, se você esquecer de fazer um pagamento, se você... qualquer coisa mais importante vai ser colocada aqui nesse alerta, inclusive da própria universidade. com relação ao algo assim, alarme de tornado. Claro que no site da universidade também vai ter, mas nesses alertas também tem, geralmente. Então, é uma coisa que sempre eu tenho logado, quando eu tava lá, né, ficava sempre o meu celular, o tempo inteiro eu podia ter esse acesso rápido. Tem que prestar muita atenção nos deadlines, mais uma vez, deadline vai ser, vai acompanhar vocês até o final da graduação lá nos Estados Unidos. porque tem tudo, tem tudo em uma data, tudo tem uma data pra aplicar, pra entrar, pra registrar na aula. Quem tem DPA entre 3.5, sei lá, entre 3.8 e 4.0, vai poder registrar na primeira data. Quem tem DPA entre 3.5 e 3.8, vai registrar na segunda data. 3.3 a 3.5, 3.0 a 3.3, e depois abaixo de 3.3, vai poder registrar pras aulas. Algumas aulas não aceitam se o DPA for abaixo de 2, ou se não me engano, ou de 1.8, que é uma coisa que acontece só quando a pessoa realmente não está focada, não está determinada a estudar, porque o DPA desse é muito baixo, né, são notas abaixo de C e D, são abaixo de 70%, 60%. Então, acho que isso não vai acontecer com ninguém que está aqui, porque está todo mundo focado, né, no que quer na vida, querendo estudar, querendo correr atrás. Então, é isso, chegou lá no primeiro dia de aula, está tudo liberado para você registrar. O seu advisor provavelmente vai mostrar, vai montar, provavelmente não, seu advisor, ou international students advisor, ou o advisor da sua área, biologia, matemática, engenharia, o que for, vai montar o seu schedule certinho, de todos os semestres, das aulas que tem que fazer, para você formar no tempo certo, né, da ordem, sem precisar de nenhum pré-requisito e tudo mais, vai ter tudo certinho.